São de lança, para cavaleiros é melhor, e um crossbowman. E este exército vai começar a ser preparado para ser posto num forte aqui, nesta zona. Ok, é isso. E nós com o Príncipe Lourenço vamos já começar a construir torres de Vigê. Uma aqui. Não posso. Porquê? Com honra. Sim. Estou. 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 Estou me esquecendo dos barquinhos. Nenhuma coisa sobretividade, meus senhores! Sem odor de forte até tudo. Sim. Faltas cidades vozes. Podemos continuar de novo. Com o príncipe Lourenço Visto que a árvore Da Dinastia Iniciada pelo rei Henrique Termina aqui Uma vez que o príncipe Lourenço foi nomeado Herdeiro Apesar dele não ter Filhos Nem se ter casado durante a sua vida Ter dedicado a sua vida à milícia Por isso quem será o príncipe a seguir? Provavelmente menos nos de Bonoval Que é o mais O mais velho de todos Ou não, o Martinho Lagarde Não sei quem vai ser Mas eu gostava que ele arranjasse um filho Eu disse que ia terminar o turno Não disse Mas antes de terminar eu podia Na realidade fazer construções Deixa-me só verificar que cidades é que não estão a construir Lisboa Por exemplo Nossa lindíssima capital Do que é que precisa Lisboa? Lisboa precisa de um update De um upgrade, desculpa Para o planeta também precisa Mas Deixem-me ver se há mais Há coisas mais importantes para construir Algier Ainda não Algier vai ter aqui Campos Agrícolas Túneis Um Leather Tanner Toledo Vergonhosamente Ainda não tem uma capela Por amor de Deus Timbuktu Vai ser munido de um bordel Também é importante que o Norte da África tenha a sua diversão profana Se é que me entendem E aqui Em Tripoli Vamos construir Campos Agrícolas E ainda estamos muito dentro dos nossos gastos Por isso Vamos então Ultimar as construções Na última cidade que nos resta Que é a Pamplona E vamos fazer o seu upgrade Ok As suas ordens? Sim, meu Senhor Agora sim Vamos lá aguardar E passar para o próximo turno Splitindo as nossas forças Ok Ok, ali está o assassino francês A mover-se estupidamente para cima Provavelmente vai dar de caras com o Martim Isso vai ser mau para ele Mas pronto Porque o Martim Matam na boa E eu também não me interessa muito ter um assassino francês A meandrar por aí Visto que eu tenho generais na França agora E um deles é o nosso príncipe Eu não seria nada bom Ver o nosso príncipe sem cabeça de repente Temos ali um assassino inglês também Que eu vou confiar que não nos vai fazer nada Apesar de a gente já ter sido traído por uns aliados nossos Os espanhóis Mas os espanhóis foram mortos E os ingleses Também o serão Se nos pensarem em trair Mas a gente nem está sequer a pensar nisso Não é? E aparece uma bruxa no nosso território Que a gente deverá destruir rapidamente Ok Master Thieves Guild Em Marseilla Uma guilda Para melhorar ainda mais os nossos Assassinos e espiões E eu vou aceitar Porque Marseilla é uma cidade Isso é importante O Papa apenas outra vez Para acessar hostilidades com a França Não me preocupa Porque agora a gente vai fazer uma eleição para pau Ok E aqui está outra vez Gonçalves de Calheiros Contra um francês e um alemão Lanfranc Da França E Teodocrius Da Alemanha O Sacro Impero Romano Nós vamos obviamente votar para o nosso português E esperemos que ele seja Mais Mais digamos Benéfico ao reino português Do que o último Papa E afinal o Papa Foi eleito pelo Sacro Impero Romano O que é estúpido Visto que o Sacro Impero Romano Instantaneamente ganhou um monte de De pontuação no No Standing Papal Como é óbvio Mas Era muito baixo Antigamente E nós baixamos Obviamente E Mas o Papa deles tem 60 anos Por isso provavelmente vai morrer também No próximo turno E o que é que eu vejo aqui? O reino da Sicília Também cá em cima? Salutations Honored Lord Não 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 Estamos a fazer uma Mais avançada Ok Não 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 Não